Quantos quilos que suporta um cooktop de indução? Essa é uma informação bem difícil de você conseguir, normalmente você não encontra nos manuais. Se a gente parar para pensar, os vidros têm características bem diferentes. Não é nem pelo peso suportado, e sim o jeito que esse peso é aplicado sobre o vidro. Isso pode variar bastante. Se a gente usar o exemplo dos nossos próprios celulares, tem vez que o celular cai de uma altura relativamente mais alta e não acontece nada. Outras vezes ele cai do criado mudo, por exemplo, uma altura baixinha e se estilhasse inteiro. Trazendo esse exemplo para o cooktop, quando a gente movimenta em cima do cooktop as pernas cheias ou vazias, ou fazemos movimentos mais bruxos, ou movimentos mais tranquilos, nisso já tem bastante alteração no peso e na própria carga aplicada no vidro. Mas quanto de peso suporta o cooktop? Para a gente chegar em um valor confiável, vai variar bastante de modelo para modelo. Vamos utilizar como exemplo o Electrolux IE60P. Para esse modelo é recomendado utilizar panelas de no máximo 21 cm de diâmetro do lado na parte da frente e na parte de trás do lado esquerdo, e 18 cm e 14,5 cm do lado direito. Normalmente as panelas de fundo triplo, a base onde entra em contato com o cooktop, ela é mais fina que o diâmetro da panela, como você pode ver no exemplo. Então para essa boca de 21 cm, vamos utilizar uma panela de 24 cm, que o fundo dela dá exatamente 21 cm. E uma panela de 16 cm para a boca de 14 cm, e uma de 20 cm para a boca de 18 cm. Resumindo, as panelas usadas como exemplo, elas são um pouco maiores do que o diâmetro recomendado para os cooktops. Uma das panelas de 24 cm tem a capacidade de 6 litros. Somando com o próprio peso da panela, que é aproximadamente 2 kg, temos um total ali de 8 kg entre o volume da panela, do alimento que está ali dentro, e o próprio peso da panela. A próxima tem um volume de 5 litros, mais 2 kg do próprio peso dela. Com o total incluindo o peso da panela, mais o alimento dentro dela, aproximadamente de 7 kg. A próxima de 20 cm, com um volume aproximado de 3 litros, e o peso dela um pouco mais de 1 kg. Com o peso total arredondando para 4,5 kg, mais ou menos. E a menor panela desse exemplo, com 16 cm, aproximadamente 2 litros de capacidade, mais 1 kg do peso dela, somando um total de 3 kg. Considerando essas 4 panelas em cima do cooktop, no nível máximo, uma pesando 8 kg, a outra pesando 7 kg, a outra pesando 4,5 kg, vamos arredondar para 5, a outra pesando 3, temos um total de 23 kg ali em cima do cooktop. Esse é um valor de referência que você deve levar em consideração que o seu modelo de cooktop suporta. Isto considerando que as 4 panelas estão estáveis, ou seja, é uma carga estável. Lembrando que esse é o peso aproximado dessas 4 panelas em cima do seu cooktop, elas paradas com o peso estático. Qualquer movimento que você fizer com essa carga, qualquer movimento brusco, esse peso ele já muda completamente. Fiz o mesmo cálculo utilizando panelas de ferro, para quem gosta de utilizar aquelas panelas todas em ferro, vai dar um valor aproximado de 26, 27 kg. Ou seja, em média, o cooktop de indução desses de 4 bocas, eles suportam ali no máximo em torno de 30 kg. Esse é o valor que você deve considerar. Não é interessante você, na verdade nem tem o porquê, você passar desses valores. Lembrando que esses 30 kg é a carga máxima parada e bem distribuída. Não vai colocar os 30 kg somente em um ponto, que vai dar ruim. Porém, esse é um peso dificilmente de ser utilizado. Não utilizamos normalmente as 4 bocas ao mesmo tempo, ou as 4 bocas cheias ali. Normalmente uma está ali e está na metade, outra está só fritando alguma coisa ali. Dificilmente você vai utilizar as 4 bocas cheias ao mesmo tempo. Ah, outro detalhe importante. Isso considerando que o seu cooktop está bem instalado. Ele está em uma superfície ali totalmente firme, não está em uma superfície que se movimente, que aí você altera totalmente a resistência do seu cooktop. Sempre instale seu cooktop em uma superfície extremamente firme. Utilize aquela borrachinha que os modelos vêm para dar um tipo de amortecimento ali entre o vidro e a própria bancada, a própria pedra ou MDF, não sei qual bancada que você utiliza. Independente delas, tem que ser bem estáveis. Lembrando também que o vidro é o material que exige mais cuidado. Independente do vidro que você está manuseando aí, tem que ter um cuidado a mais. Para o cooktop de indução, é importante você ter cuidado ao manusear coisas ali em cima dele. Normalmente quando você tem algum armário em cima do cooktop de indução, não procure deixar peças ali que você sabe que podem cair, algum pote de vidro, alguma coisa em metal, que você deixe guardado em cima do cooktop. Tem que ter esse cuidado na hora de manusear esses itens. Ah, caso você tenha alguma dúvida sobre qual panela utilizar nos cooktops de indução, vou deixar aí na descrição um vídeo falando sobre isso. Vou deixar também alguns conjuntos de panelas que eu acho bem interessante e recomendo para cooktop de indução. Caso você compre por algum desses links, você também ajuda o canal e não paga nada mais por isso. De qualquer forma, os cooktops de indução ou cooktop elétrico, daqueles com resistência, esses cooktop que são inteiros de vidro, eles são bem mais resistentes do que os cooktop a gás. simplesmente pelo fato de não ter nenhum furo, nenhum recorte no próprio vidro, isso torna eles bem mais resistentes. Mas e aí, vocês achavam que suportava mais, que suportava menos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional, já deixe aí nos comentários também. Se gostou do vídeo, já deixa seu like. Aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Assista os outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana. Com certeza, algum deles pode te ajudar. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!